As audiências de conciliação e mediação realizadas pelo Centro de Apoio à Mulher, o CHAMI, ocorrem a cada dois meses e neste segundo semestre reiniciam as atividades no final de junho. O trabalho, conforme a advogada do Centro, Sara Patrícia Farias, é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça, Defessoria Pública e Ministério Público do Estado e é totalmente gratuito, conforme ela explica. Esses trabalhos são ofertados gratuitamente, obviamente pelo CHAMI, com o acompanhamento das profissionais, tanto as advogadas na questão da garantia dos direitos e o atendimento psicossocial. E os acordos são os acordos oriundos dos conflitos familiares, que são divórcio, dissolução de união, partilha de bens, regulamentação de visitas, ação de alimentos, entre reconhecimento de paternidade e maternidade, quando for o caso.